Música Sensacional, pediu a porteira, vamos lá Eder Barbosa Aí veio o Paulista, aí veio o Paulista, gente filha Vambora Paulista, vambora Paulista Vambora, vai embora Eder Tem que ser errado o Bruno É boa a do Felipe E aí já passou a rodar Rodar não, tem boi? Tem boi, tem boi, tem boi Aí veio o garoto, aí vai a rodada dos passos Agora quer ver o Eder Barbosa, agora vambora Paulistano Vambora Paulistano, na boca da caixa, quero ver o trabalho Agora veio João, mais uma, liberou a porteira, subramada Vambora 25 de março, vem o Bernardo Vem o Bernardo Zanotto, agora vambora o 3-9, agora vambora Caban, já com o Bosque, vai embora, garoto, subramada é boa É pô, amado o garoto, 139 Cadê o Eder, cadê o Eder, cadê o Eder Barbosa Agora cadê o Bernardo, cadê o Alain Aí vem o Velho de Moraes, agora vem o André no Brite, agora já a bola chegando Alô, Iranei de Moraes Alô, Iranei É tudo bom agora Do Ademir, né Do Ademir, né Do Ademir é branco, ok, do Vos, Koski, Koski Vamos embora, vamos embora Agora vamos lá, vai chamando, é primo do Lewandowski Vamos embora, vai levando ali a renda Olha, boa, mais uma ali, é legal Ruda, agora vamos lá, Bernardo Vamos embora, Bernardo, agora já vai chamando Bota, 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 bota a porteira Agora bota, bota a bota a permanência, mandou, 137 na boca do Brate Ao Roger, Alô, Lenço Alô, um abraço para a time, irmão Agu, desabilde a porteira, agora é boa, também Cadê o Ber börjar, chegando na boca do Brate Vai rodar dos passos, agora vai rodar 137 Aí vai chegando, aí vai São Paulo Aí vai chegando pra cá, Bernardo Zanotto Aí vai chegando, vai chegando, é boa também Felipe Rodrigo, rodar dos passos Aí vai chegando pra cá, lá vai rodar Lá vai Eder, Barbosa, lá vai chegando, babacando, vai se lá Para Betinho, Júnior e também o Xande Aí preparando o Alexandre, porque é peteco Depois se prepara 139, é do Bernardo Aí me manda botar, troteou o boi Aí troteando o boi do Wendt, agora vai troteando o boi do Cudá Agora vai Eder, Barbosa Aí vem o Barbosa, agora pra ele, Paulista Aí manda Paulista, pediu o cavalo, Zondina, agora trabalha, vem Xande Aí vem Centrinho, agora chegando pra cá, agora liberou Agora liberou, agora do outro lado, Beto Júnior Eu quero ver Eder, eu quero ver Barbosa Eu quero ver Barbosa Vamos embora garoto, vamos embora menino Meu Deus do céu Agora vai São Paulo Eu quero ver agora, mocha Que rodeio é esse? Que duelo é esse? Eu quero ver agora, meu Deus Meu Deus do céu, duelo dos duelos Aí vai trabalhando menino, vai ajeitando garoto Daqui a pouquinho Chega o mestre Chicão Chega o professor Aí ele abacia a bola, larga na meia da cancha, larga batido Marcos Antônio Porto Alegre Quanta honra a gente tá aqui no duelo dos duelos Onde o nome já fala por si próprio É duelo dos duelos, é o melhor do Brasil É na melhor cadaria do Brasil Vamos embora, passou o Cavaleiro Lá vai o rodar dos passos Eu quero ver o Paulista Agora vem Bernardo Ele já prepara também o Alain Subares Prepara Rafael de Moraes Prepara o Adriano Brites Ele já prepara também Roberto Guerreiro Prepara também Ranieri Preve Prepara o Euclis de Camargo Prepara também o Edgar Já se arruma o Alexandre Corrêa O Ricardo Cuteira Começar o baile Isso, isso O povo já tá passando Agua de cheiro Esse Domingueiro Aí a Domingueira é lá no Milton Vamos embora, vai embora Vamos embora, agora vai chamando o Edir Barbosa Agora vem Bernardo Vamos lá, lá vai rodar Agora vem Barbosinha Vamos embora, quero ver Aí prepara Paulo Dados ligado O Samuel tá ligado também Vamos embora, prepara o Jair César ligado O Juan Ribas ligado também Vamos embora, vai levando Aí vai levando Agora vai lá Do Batir mandou o Cadê Edir Barbosa, bora Barbosa Aí se prepara pra mim Bernardo Os Anutos também chamando o AC19 Pantil a porta agora Lá Salói, vem pra cabem Lá Salói, vem pra cabem Lá Salói, vem pra cabem Lá Salói, botou mais agora Vai chegando agora Manda o Cadê do Bernardo, bora lá É boa, é bora O Paraná botou, foi Edir Olha a porteira, botou Já vai chegando o Leandro Paraná Pode vir chegando o Bernardo Já no outro agora Aí vem trazendo mais um E aí, B E aí, B Qual é a sensação? Lá Eder Barbosa agora 37 no portão da caixa Eu quero ver lá Vem a 38 Aí vem Leandro Aí preparando na porteira do Beto Eu quero ver lá Vem a 138 Aí vem Leandro Paraná Vamos na Câncer Vem 37 Agora chegando pra mim Já pode gostar no portão Agora vai pegando Aí pegando por ali O naçador agora Vem Leandro Vem, vem Vem, vem E aí vem rodado os passos Vamos, Eder Barbosa E aí vem São Paulo E aí vem trabalhando Para o menino E aí vem armada É a bola do Felipe Rodrigues Vai rodar, vamos Edir Vem Leandro E aí vem rodar, vamos Edir Vem Leandro Vem Bernardo Vem também Alonso Arsio E aí vem Leandro Barbosa Viajando, viajando o Vasco Voando o Vasco na cancha Agora cadê o Leandro Paraná Agora vem compadre Agora vai chegando solche rodados os passos Agora vai chegando Vai que é Ar a Vai chegando Mar promise Repedindo a Morthia Vai viajando Aí vai chegando Bab LIKE Aras Martins Aí vai chegando Mar promise Rodados os passos Agora Tinha linha pesada Do Aras Martins E aí vai aí vai rodando os passos Aí vai Aí vai teu galo Aí vai teu camisa 10, Eder Lá vai lá vai chegando Babaco 구 Ai barras Martins Aí vem Barbosa Em Bala Barbosa Em Bala Barbosa Lá vai Lama Ile Eu sei que nem tudo é flores Eu sei que nem tudo é rosas Vamos embora, Lepay Lá vai Rudar nos passos Lá vai ele, lá vai Lá vai mais que um laçador É um laçador Um de Deus Aí vai ele Rudar Mil vezes Lá vai embora, Rudar Aí veio o Ferroneta É bom do Valgas É de Zé, mano, botou Vamos embora É de Barbosa agora Abre o Valfora, botou E tá acabando E tá acabando, Rudar Vai Neko É Rudar É Rudar nos passos Os Ferroneta Não acredito que vão rachar em 10 Eu não acredito que vão rachar em 10 Abre o Abre o pra fora Vai embora, garoto Ali mandou Vai embora, botou Manda mais uma Ali é ponto Alocado Vamos no Gladiador Rudar Nada na vida é fácil, garoto Nada vem de mão beijada Aí vai Rudar nos passos Vai voltar 13 Aí vai o garoto agora Abre, mandou Vai longe isso daqui Vai longe isso daqui Abre o Rudar Abre o Rudar Já vai abrir agora Vai chegando mais uma Lembra pra fora agora Aí bota a armada Aí vem chegando a tal hora Garoto Abre o Mandô A do Rudar A todos os passos do Brasil Ali abriu a porta Ela vai embora Vai rudar Aí vem chegando mais uma agora É pra direita Pra esquerda Na esquerda Pra direita agora Aí vem Ferronato Manda mais uma E aí E aí Ferronato Aí botando É agora Aí bala Vai lá Vamos lá Vem o Rudar chegando agora Vamos chegar pra próxima galera Vamos chegar que não terminou Vamos subir pro Puleiro Vamos subir Vamos subir que não terminou Vamos subir Aí vamos embora Aí bota o que eu quero ver agora Eu quero ver o meu Rudar Aí bota o Rudar Na boca do Mercedes Ele vai abrir Vai deixar pra jogar A pista Vai cantar o Rudar Vai cantar o Rudar Vai cantar o Rudar Carimba Que legal Brasil Eu tô viajando o Brasil Não adianta Aí botando mais uma Vamos lá agora Vamos lá agora Vai se despedir a garganta do malandro Aí se despedir a garganta do malandro Aí dizer que foi a satisfação é a honra Alô meu amigo Fábio Rokenback Essa semana Manda Manda uma caixinha de bombom Né Rokenback Manda uma mesada É pra encerrar um ano abençoado Vamos embora Rudar Vamos embora o garoto Eu quero ver agora o menino Ele vai 80 metros chegando agora É só rasgar É só rasgar pra esquerda Eu quero ver agora o menino Botou Botou ele Explodiu a porteira Rudar Explodiu a porteira Rudar Meu Deus do céu Vai embora o garoto Olha lá Não acredito Não acredito Vai embora o mundo Ajeita Ajeita Meu Deus do céu Mandou Mandou o botão Estacionou a gateada Olha lá Vai cedo Não é brincadeira Não é brincadeira É pra endireitar a vida Vamos lá garoto Vamos lá garoto Olha lá Vai maquinando mais uma Rudar cuidando O quadrinho Estão sermão Vem mandou Rasgou Botou Sentou Vai voltar Quatro Ferro Vamos lá garoto Vamos lá garoto Eu quero ver Rudar Agora vai voltar Os quatro de novo Vai voltar os quatro de novo Agora vai voltando Eu quero ver rasgou Eu quero ver rasgou Mandou mais uma Olha lá Olha o não É mais um não É mais um É mais um Doi pra especialista Doi duro pra homem treinado Doi duro pra homem laçador Vai chegando de novo Abriu pra esquerda Mandou pra direita Agora buscou A esquerda Buscou a direita Puxou pra esquerda É ponto É ponto Batindo Bora bolina Quantas histórias Enrudar Quantas glórias Enrudar dos passos Vai que tu merece Enrudar Vai que a fé A fé é enrudar A fé move montanhas Um grão de mostarda Se nós tiver Movemos montanha Enrudar Abriu pra esquerda Mandou pra direita Agora é mais uma Se lá só comemora Laça agora o profissional Menino estiloso Menino habilidoso Laça de pé Laça centrado no arreio Laça centrado no arreio Gado mocho Jogado as pato Que se laçam Por onde passou Ganhou Vai embora Rudar Vai embora Abriu Rudar internacional Rudar 98 Rudar na vacaria Rudar na longa vermelha Rudar Vai embora Abriu a porteira Botou uma trabalha Mandou na segunda Dos passos Agora pediu Vamos lá Pediu a porteira Vamos lá Pediu a porteira Até na hora De mandar Rudar Vamos lá Até na hora De mandar Vem Molina E vem Luan Vem Luan Que coisa linda Última na sala Do ano 2019 João Carlos de Moura Vinícius Meu companheiro Diego Lira Povo aplaudido De pé Os quatro campeões Aí Vinícius Aí Vinicinho É pra fechar Com chave de ouro Que prazer Que honra Que alegria E satisfação Estarmos aqui Chicão Fechando Foi um prazer Foi uma honra De verdade Dividiu E aí Vinícius